Olá meninas, bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao Ponto de Encontro Diário. Sou Miriam Gonçalves, diretora executiva de vendas independentes da Mary Kay do Brasil e estou aqui nessa manhã de sábado para agradecer a presença e desejar a todas um melhor sábado que conseguirem conceber. Fiquem atentas à nossa programação de hoje, que começa às 9 horas com uma orientação personalizada às novas empreendedoras da Mary Kay. A partir das 12 horas, selecionamos dois filmes de entretenimento executivo. Depois de 20 horas, curta os melhores momentos de cada encontro semanal. Use e aplique muitas vezes as dicas transmitidas ontem em nossa orientação virtual extra. Registre aqui, no seu espaço, a qualquer momento, o avanço dos seus resultados. Ótimo dia, excelentes conquistas, um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau!